Esse colinho aqui tá gostoso, viu? Ô colinho gostoso! Eu vou ficar quietinha? Não, tá bom, tá bom. Espera aí, moça. Desculpa. Tá, quero sentar aqui. Pode? Não? Então vou sentar aqui. Então tá jóia. E você tá bem, amiga? Tá tudo bem? Então tá bom. Tá, beleza, beleza amiga, beleza. Tá bom, amiga. Beijo, tchau. Tchau, 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 tchau. Então vou chegar e vou sentar com tudo no croquete preto. Enquanto isso, eu vou sentar, aí a gente... Mas você é muito gordo. É bicho, é. Mas você é muito gordo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Tá tão calor, né? Deixa eu sentar gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não teve nenhuma reação, você deixou sentar na mão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai apanhar da mulher, né? Pode acontecer mais vezes. Esse outro dia seria bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, suas amigas? Seus amigas... Sentar no supó. Não, 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 não.